Ai gente, olha só quem apareceu aqui de novo, e pra falar agora de um programa que é o Te Devo Essa Reforma das Estrelas Brasil, né? Vocês já sabem da minha opinião, que eu dei minha opinião sobre o Te Devo Essa Reforma das Estrelas aqui em outro vídeo aqui desse canal, que por sinal vocês super concordam comigo. Mas enfim, gente, uma coisa que me deixa assim, chateada, que me deixa assim, é que eu queria ver eles reformando o caso de pobre, gente. Isso que eu queria ver. Tudo bem que eu até entendo que não condiz muito com o que eles têm ali, com a proposta ali do programa, que eles não podem impor que a celebridade ajude uma pessoa tão necessitada assim, né gente? Mas enfim, não é programa de reforma pra pobre mesmo, né? Então vou falar aqui pra vocês, gente. Vocês sabem que eu já dei minha opinião sobre os outros programas. Aí, sábado passado, foi ao ar ali um programa ali do Padre Fábio de Melo, onde o Padre Fábio de Melo indicou pra fazer a reforma de uma senhorinha que ele considerava ser muito amiga dele, apesar deles não terem mais contato, né? Aí eu fiquei segurando minha linguinha, que é um pouco venenosa, falei assim, ah, talvez é uma casa de pobre, né? Falei assim, nossa, agora eles vão reformar ali uma casa de pobre. Olha, eu gostei da senhorinha, a senhorinha tá até assim, gente, com uns negócios assim no rosto, acha que ela tá com uns problemas ali de saúde, enfim. Mas o que eu tenho pra falar é o seguinte, mesmo a história dela ali sendo muito comovente, na sala dela tinha várias fotos do Padre Fábio de Melo ali, etc e tal, né? Mas não é uma casa de pobre, não é uma casa de pobre. Inclusive, foi até uma casa muito boa, viu, gente? Que é a parede assim, toda de tijolinho, se bem que enjoa. Aí, né, eles não vão destruir uma parede de tijolinho, né, gente? Pintaram ali de branco, que deu mais clareza ali pro ambiente e que achei muito positivo. Gostei da reforma, mas é aquilo, né, gente? Não foi uma coisa assim, uma casa de pobre. Eu acho que esse programa pode melhorar um pouco, hein? Te devo essa reforma das estrelas, hein? Olha pra segunda temporada, vocês podem reformar umas casas de pobre aí, gente, gente, gente. Que eu quero ver, hein? Enfim, gente, mas ali, o que contou nesse programa foi a gratidão da senhorinha ali por quem gostava muito do Padre Fábio de Melo, né? Então, toda aquela emoção dela e toda aquela gratidão, aquele agradecimento dela pelo Padre Fábio de Melo é o que conta, né? É o que contou ali de emoção para o programa, né? Mas que não é uma casa de pobre, né, gente? É uma casa de classe média, né? Na minha visão, né, gente? É isso. E aí, agora, terminou de acabar ali o programa também deste sábado que mostrou o Tami reformando a casa do pai dele. Se eu entendi bem, era pai do Tami mesmo, né, gente? Um apartamentão grandão que, mais uma vez, né, gente? Não é casa de pobre, né, gente? Enfim, não é casa de pobre. Enfim, gente, a minha rosga, assim, com esse programinha, assim, do SBT, é justamente isso, SBT. Eu quero vocês reformando uma casa da pobreada. Tem que reformar uma casa dos pobres. Gente, porque os ricos, gente, não precisa disso. Gente, de vocês ir lá reformar uma casa deles. Numa crise dessa, de uma pandemia dessa, dos brasileiros, assim, que não termina essa pandemia desses brasileiros e desses brasileiros. E o SBT com o programa Tapa na Cara da Sociedade Reforma das Extremas. Tem que chamar isso o programa Tapa na Cara da Sociedade Brasileira Reforma das Extremas. Porque é isso mesmo, gente. Apesar dessas histórias, assim, desse pessoal ser muito comovente, tá? Tudo bem, até entendo, tá? Mas, assim, vamos reformar uma casa de pobre? Gente, me dá um programa aí, SBT. Me dá um programa pra eu ajudar vocês aí a escolher os pobres. Porque eu vou escolher a pobreada mesmo. Porque é disso que tá faltando a televisão brasileira. Tá? Reformar as casas dos pobres de verdade. Porque os pobres de verdade tá precisando disso, ó. Né? Então, essa é o meu chateamento com SBT, gente. Não reformar as casas dos pobres. Pra que que vai reformar a casa de rico? Gente, ó. Tami, gosto de você, querido. Tá? Tá? Você tá bem masculina já, né? Que eu tô te reparando, tá? Tomara que eu fique tão feminina quando você era e você fica tão masculina igual eu era, tá? Então, tá. E aí, Tami? Você não era, Tami, até meio política? Ela não ganhou na política, gente. Não ganhou? Acho que ganhou. Tami, você ganha bem lá, querida. Você ganha bem lá com as suas politicagens. Ganha bem. Tami, já pousou pelado, não pousou? Então, Tami. Cadê o dinheiro da revista? Pra você ajudar aí o seu pai? Por que que você não ajudou ele? Por que que você não foi lá reformar a casa dele? Porque os artistas, gente, ganham dinheiro, gente. Os artistas ganham muito dinheiro. Por que que não reformou? Por que que você não foi lá reformar a casa do seu pai, Tami? Porque dá, assim, pra você guardar o dinheiro pra você, Tami, ter dinheiro ali pra você reformar a casa do seu pai, querida. Tá bom? Mas não. Precisou do programa do SBT ir lá e reformar um grande apartamento, hein? Grande apartamento. Aí, não tô falando? De pobre não tem nada. Na casa do pobre não foi, não. Mas foi lá, mas reformou, né? Mas a Tami, o Tami, o Tami, também não tem culpa, né, gente? Porque é o programa. Ofereceu pra ele reformar a casa de quem ele queria. Então, ele, o Tami, indicou o pai dele, né? Mas, ô Tami, você não conhece uma pessoa mais pobre, hein, né? Uma pessoa, assim, pobre. De você olhar assim com uma pessoa pobre e falar assim, nossa, como você é pobre, meu Deus. Meu Deus, né? Eu posso te indicar uns, porque teve um dia que meu chinelo arrebentou e o povo lá nos meus vídeos lá comentando assim, nossa, mas você trocou só a correia do seu chinelo? O meu chinelo, quando arrebenta, eu ponho é prego. Parafuso. Virou uma competição de pobre pra ver quem que é mais pobre nos comentários do meu vídeo. Sendo que eu sou pobre. E eu tive que responder, o Tami, que eu, gente, aqui não é uma competição de pobre pra você ver quem que é mais pobre. Não é uma competição de pobre, entendeu? Então, pra você ver, o Tami, o tanto que a gente é pobre. Que o Brasil é de pobre. É uma nação da pobreada. Porque a gente é o terceiro mundo, entendeu? E bem-cofe, ó, e quando eu falo do bem-cofe, E te devo essa, Reforma das Estrelas, ou Estrelas, vocês aí que vão ser convidadas para a próxima aí. Porque eu vi o Tony lá falando que é só essa, por enquanto, é só a primeira edição que vai ter mais aí. Que eu já vi que vai ter mais. Então, vocês, a hora de vocês falarem assim, ó, vou falar aqui pra vocês, vou dar uma dica pra vocês. Quando vocês for lá convidar a celebridade, vocês chegam na celebridade e falam assim, Oi, celebridade, tá, a gente vai te convidar, mas a gente quer que você indique uma casa de uma pessoa que, de necessidade, que precisa mesmo, não é um não familiar seu, não é um parente seu, não. Ó, familiar e parente tem que ser riscado pra não dar problema, tá? Ah, e aí, ó, reforma a casa do fã? É, com fã, às vezes, é mais pobre, né? Mais pobre que tem perto ali do artista é o fã. Então, reforma a casa dos fãs, gente, entendeu? Reforma das Estrelas, fã. Fã das Estrelas, né? Que aí vai agradar mais a nossa sociedade, que vai reformar a casa da pó praiada. Essa que é a minha pendência ali com SBT. Isso que é, porque, gente, é quase um tapa na cara da sociedade, gente. Reformando as casas do rico que não precisa de reforma. Gente, olha, como entretenimento, como eu já citei aqui pra vocês, como entretenimento é um programa bom que te prende ali a sua atenção, que você quer ver, que você quer ficar indignada com o SBT ali te assistindo. Você assistindo ali o SBT e falar, ah, não acredito que vai arrumar essa casa. Essa casa não tá precisando de arrumar, não, de reformar, não. É, porque o povo lá do SBT tá olhando assim pra vocês, ah, que bobo, né, que bobo. A gente quer que vocês assistam mesmo, que vocês xingam a gente mesmo, que vocês acham isso mesmo, porque é um programa de entretenimento. Mas eu, como telespectadora SBT, quero ver vocês reformando uma casa de pobre, da pó praiada. E é essa a minha indignação com vocês, hein, o programa Te Demo é essa. Enfim, viu? Mas enfim, também não tenho nada contra você não, viu? Tenho, é contra uns programinha aí, que fica indo lá reformar casa que não precisa de reforma não. Sendo que no Brasil tem muita casa, muita pobreada que tá precisando de casa reformada mesmo. Entendeu? Então é isso, essa aqui é a minha indignação e o que eu acho sobre o programa Te Devo é essa, Brasil, reforma das estrelas. Vamos reformar a casa de pobre, hein? Alô, SBT, Dona Edenúdia, Renato Mendonça, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.